Você é linda. Mãe, você é minha heroína. Mãe, você é especial. Mãe, você é muito linda. Mãe, você é melhor do mundo. Mãe, você é muito querida. Mãe, você é... Nota 10. Mãe, você é fiel. Mãe, eu não tenho palavras pra te descrever. Mãe, eu te amo. Mãe, você é a pessoa que sempre esteve do meu lado. Mãe, você foi a pessoa que sempre me apoiou. Mãe, você é a minha mãe, né? Mãe, eu te amo.